Olá, meus amores! Estamos aqui mais um dia de aula com vocês e que felicidade, viu? Que felicidade! E, né, pra vocês retribuírem toda essa minha felicidade aqui em estar com vocês mais um dia, dá aquele like, ó, bonito aqui embaixo, deixa aquele comentário, se inscreve no canal da Seduc, tá? Tá? Compartilha aí o nosso vídeo para os coleguinhas de vocês, para as pessoas que vocês conhecem, para a gente ter aí um maior número de visualização e alcançar aí o maior número de pessoas que precisam, né, desse conteúdo, certo? Vamos lá para a nossa aula de número 131? Pois é, já estamos na nossa aula de número 131. Vamos lá aqui. Continuamos aí com o quê? Com a nossa temática da semana, meios de comunicação. E, Anderson, esquecemos. Vamos! Sextou, sextou, sextou! E sextou com qualidade, gente! Aula aí de Ciências Humanas, já arrumaram, olha, amanhã é sábado, logo depois vem aquela folga aí no domingo para vocês. E vamos ficar animados, né? Animado, Anderson, nessa sexta-feira? Tá animado? Anderson tá... Não, Anderson, a Karika tá animado, não. Aê, melhorou, melhorou, melhorou! Bom, meios de comunicação. Olha só o que esse rapazinho aí tá fazendo. Parece o quê, gente? Chega um taueio aqui agora. Parece o quê? Parece uma pessoa bacana ou será que ele tá fazendo alguma coisa aí meio que errada, não é isso? Vamos falar aí sobre os perigos da internet e das redes sociais, não é isso? Bom, nossa aula de número 131, 16 do 7, sexta-feira. Pró Maria e Anderson com vocês! Vamos aqui. Bom, a web, né? Ou a internet, como vocês quiserem, mas como já é nossa amiga íntima, a web funciona como a verdadeira porta aberta para o que há no mundo lá fora. É isso? Então, assim, é como se a gente abrisse uma porta e lá tivesse um milhão de coisas. Para quem já assistiu Alice, é como cair aí, né? No mundo de Alice, onde tem várias coisas que a gente desconhece. Bom, é a internet, né? A web, ela ajuda crianças e adolescentes em estudos, trabalhos e a descobrirem o quê? Muitas coisas novas. Vocês não descobriram coisas novas? Porque a Pró já descobriu várias coisas novas, né? Isso através de aplicativos que ela tem no celular, em pesquisas pela internet. Às vezes a Pró está estudando aqui, porque a Pró estuda, não é isso? A Pró estuda, a Anderson estuda, a Provânia estuda. Todo mundo aqui estuda para trazer o melhor para vocês. A gente recorre aqui, hein? Na hora do estudo, Anderson. A internet. Principalmente nesse período aí de pandemia, quando as bibliotecas, elas estão o quê? Fechadas, não é isso? Bom, no entanto, da mesma maneira que a rede, ela pode auxiliar, também oferece riscos, não é isso? Quando utilizada, a gente, sem orientação. Então, assim como todas as coisas que vocês fazem, não é isso? A gente precisa o quê? Obedecer papai, mamãe, o responsável, vovó, dinda, quem for. Porque vocês são crianças e precisam de orientação. Lembra quando a gente estava falando sobre a receita? Pois é, quando a gente estava lá tratando sobre a receita, a Pró falou com vocês que vocês precisavam de o quê? Da orientação de um adulto. A mesma coisa aqui agora, tá? As ferramentas tecnológicas fazem parte da nossa vida. Hoje, não temos mais como nos desvincular delas. Olha só o que a gente está fazendo aqui agora. Fazendo o uso de uma ferramenta tecnológica. E se a Pró pega o celular dela aqui, ela pode simplesmente escrever aqui uma mensagem para a Anderson, que está ali no outro estúdio, não é isso? E aí, às vezes, a Pró está lá na casa dela e precisa conversar com o Anderson, porque a gente está estudando um tema. E aí, eu vou fazer o quê? Mandar uma mensagem. E isso faz parte, isso já virou uma coisa tão natural, que a gente acaba nem percebendo a importância de tudo isso, tá? Bom, as crianças precisam, sim, ter acesso às possibilidades oferecidas pela tecnologia, mas de uma forma organizada e orientada para que possa levar a um efetivo aprendizado. Lembrando aqui, abrindo um parêntese bem grande, a gente sabe o seguinte, que as crianças precisam, mas nem toda criança tem acesso à internet, porque nem todo mundo tem a condição financeira de ter o quê? O acesso à internet. Então, a gente precisa aí repensar determinadas coisas, e isso também é o quê? Preocupante, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde nem todos têm acesso à internet. Uma grande maioria, sim, mas nem todos. Bom, o uso descontrolado da tecnologia, tanto no ambiente escolar como em casa, às vezes atrapalha o aprendizado da criança. Tudo em excesso faz mal. Então, se a gente come em excesso, o que acontece com a barriguinha da gente? Se a gente dou o Anderson, por exemplo, porque eu não gosto de comer, né, gente? Vocês sabem. Então, assim, o Anderson vai comer demais, comeu, 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 o que acontece depois? Ele vai o quê? Passar mal. Se eu bebo água, além do que comporta no meu organismo, eu passo mal. Se eu ando demais, vai me fazer mal. Então, tudo que eu faço demais vai me causar o quê? Um determinado mal, não é isso? Então, assim também é o quê? O uso das tecnologias. O uso descontrolado. Então, se eu passo horas no meu celular, jogando, estudando o que for, olha, em um determinado momento eu vou o quê? Me sentir mal. Os olhos, né? Isso, o cansaço. Então, tudo isso aí a gente vai tratar sobre esses problemas, né? Desse uso descontrolado aí da tecnologia. Bom, a tecnologia, ela não pode e não deve, né, substituir as relações pessoais, como o convívio com os colegas de sala e familiares. A gente não pode simplesmente, ó, vou almoçar. Ah, oi, oi, não ouvi. Tô no médico. Oi, hã? Não tô entendendo. E aí, sempre que alguém tá conversando comigo, eu simplesmente não consigo compreender. Eu não tô ouvindo, eu não tô prestando atenção, porque eu tô aqui, ó, jogando. Porque eu tô, ó, no telefone. Porque eu tô no computador. Porque eu tô no meu tablet. Porque eu tô na TV, tô assistindo alguma coisa, então. Lembra o que a Pró falou do uso em excesso das coisas? Pois é. Então, a gente precisa ter o quê? Um equilíbrio, ó. Lembra que a gente também falou sobre balança aqui? Olha, um equilíbrio. É como se a nossa vida fosse uma balança. E aí, a gente precisa o quê? O uso de tecnologia, o convívio, as relações, né, pessoais. As pessoas que estão na minha família, tá tudo o quê? Equilibrado. Bom, isso, né, faz parte do aprendizado e não pode ser esquecido. Vocês não podem esquecer que vocês precisam interagir. Precisam brincar. Eu sei que o momento é complicado, tá? Mas quando tudo isso passar, precisa brincar. Olha só pra essa imagem. Até o cachorro, gente, tá com o celular. Né? Olha o quão complicado que é isso aí. Então, vocês precisam o quê? Brincar, interagir, conversar. Porque também se aprende muito longe da internet, tá? Você aprende muito ouvindo as pessoas mais velhas, lendo um livro, não é isso? Fazendo experimentos. Olha quanta coisa bacana, né? Pro Maria, pro Vânia, Anderson. A gente já ensinou aqui pra vocês durante esse período que estamos juntos. Tá? Bom, hoje em dia é difícil encontrar alguém que não tenha um perfil em pelo menos uma dessas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, não é isso? Kawaii. Então, essas aí estão entre as mais populares. E somam bilhões de usuários. Crianças, adolescentes, jovens, adultos. Todo mundo tem uma conta em uma dessas aí. Eu tenho em todas. Que fique claro. E você, Anderson? Só entrei eu tenho no Facebook, tenho no Twitter, tenho no Instagram, tenho no Snapchat, tenho no... Tenho no TikTok, tenho no Kawaii. Tenho em tudo, na verdade. Meu Deus. Assim, mas eu não... Acabo que eu não tenho tempo de usar tudo. Tipo, o TikTok, eu nunca consegui ter, na verdade, coragem pra ir lá fazer um videozinho, não. Mas eu vou começar a pensar nisso aí. Embora haja uma idade mínima para poder começar a utilizar as redes sociais, né? Há pessoas de todas as idades compartilhando momentos, informações e experiências por meio dos sites. Essa questão da idade mínima aí não é em todos os sites, não, tá? Em todas as redes sociais. Algumas pedem aí a idade mínima. Mas aí é fácil manipular a situação, né? Com tanta gente utilizando, pode-se imaginar que as redes sociais não devem ser de todo ruim. E que devem ter algo muito bom para aprender as pessoas por lá. Afinal de contas, as pessoas passam horas, né? Você começa lá a olhar, né? A timeline do Instagram e ó... Tome-lhe, tome, vai passando e ó... O tempo vai passando e você acaba nem percebendo que o tempo passou. E você acaba deixando de estudar, de ler um livro, de ajudar em casa. E você acaba o quê? Perdendo muito tempo, não é isso? Bom, e de fato há. Lógico que tem alguma coisa lá que chama a atenção, que puxa a atenção dessas pessoas. Porém, nem só de flores, né? São feitas as redes sociais. Existem também, gente, alguns espinhos. Porque não é só, né? Ah, as fotos, os vídeos engraçados que a gente assiste, dá risada, as dancinhas, né? Isso não é só disso que vivem, né? As redes sociais têm coisas ruins também. Bom, mas aí a gente vai começar falando aqui sobre as vantagens das redes sociais. Primeiro, a comunicação instantânea, né? Isso a gente já falou sobre carta. E essa questão da comunicação instantânea é bem interessante. Seja pelo celular, computador ou tablet, né? Desde que o dispositivo esteja conectado à internet, é possível manter contato com pessoas ao redor do mundo instantaneamente. Então, eu aqui posso conversar com a tia minha que está lá na Espanha, porque instantaneamente manda mensagem, ela recebe, e assim a gente vai o quê? Conversando. Então, isso aí é a internet, né? Esses dados que passam aí de um local a outro. Eu posso conversar com... Eu estou em um local da cidade aqui, eu converso com o Anderson, que está em outro, eu converso com o Provânia, que está em outro. E não tem distância, exatamente, o Provânia acabou de dar aqui a ideia real. Não existe distância com a internet, tá? Bom, compartilhar os bons momentos. Se antes, né, as fotos eram tiradas para ficar guardada nos álbuns, né? Então, eu tenho aí vários álbuns de fotos, né? E aí, elas ficavam lá guardadas, e quando chegava uma visita, a gente corria no armário, ah, eu vou baixar minhas fotos e tal. Bom, elas, hoje, podem ser vistas por centenas e até milhares de pessoas em verdadeiros álbuns digitais. Então, por exemplo, hoje aqui, né? Se eu fizer isso aqui agora, ó. Eu vou abrir, né, o meu Instagram, certo? Fica aí, Anderson. E aí, eu vou aqui no meu History, do meu Instagram, e vou simplesmente tirar uma foto minha. Vou compartilhar, porque, inclusive, eu posso fazer uma selfie. Anderson, tá ali? Cadê você, Anderson? Ó, e a gente vai fazer o quê agora? Acabei de tirar uma foto e vou simplesmente fazer o quê? Publicar no meu History no Instagram. Então, milhares de pessoas podem visualizar essa foto, né? Qualquer pessoa, meu perfil, ele é aberto, qualquer pessoa pode vir aqui e visualizar. E aí, olha que coisa mais interessante, com 24 horas, né? Ou seja, um dia inteiro, né? Porque a gente sabe que um dia tem quantas horas? 24 horas. A imagem, ela vai o quê? Se apagar. E aí, ela vai ficar disponível só pra mim. Que eu posso mostrar, publicar outra vez, fazer o que se chama de hashtag TBT. Não é isso que acontece aí nas quintas-feiras, mas como hoje é sexta, não temos TBT. Tá? Então, olha que coisa bacana. Bom, mas é preciso ter cuidado, gente, com a quantidade de informações pessoais que são postadas nas redes sociais, pois elas podem colocar em risco sua segurança e a da sua família. Evite postar fotos, principalmente de crianças, né? E que identifiquem bens pessoais. O que a Pró fez aqui agora? Ela pegou o celular e, ó, uma selfie dela e de Anderson, e acabou de publicar. Pela foto, apareceu, né, as paredes do estúdio. Apareceu o jaleco da Pró que tem aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês, né? O brasão, a identificação da prefeitura de feira. Então, qualquer pessoa vai subentender o seguinte, olha, Maria está gravando nesse momento e ela está lá com o Anderson, não é isso? Então, vamos imaginar que Provânia não estivesse aqui. E Provânia estivesse lá no NAPES, lá na Saduque. Ela ia dizer assim, olha, tô vendo aqui, viu, Maria e Anderson estão trabalhando. Então, isso também, na verdade, olha só, as pessoas, elas acabam, né, entrando na sua vida, mesmo sem ser, o quê? Convidadas. A gente precisa ter muito cuidado. Principalmente quando se tratam de pessoinhas como vocês. Certo? Bom, informação, né, sempre à mão. Inclusive, a Pró fala direto, olha, o celular, tudo que você quer tá aqui. Redes sociais como Twitter e Facebook se tornaram plataformas onde os meios de comunicação divulgam seus conteúdos. Então, olha só, lembra que a gente falou aqui sobre o Acordo da Cidade, sobre o blog do Vellame, sobre a Rede Bahia, sobre o BATV, sobre o blog do Igor? Pois é. Tudo isso aqui eu posso acessar por onde? Pelo meu aparelho celular, gente. Olha só que bacana. E aí, todos esses têm o quê? Perfis, tanto no Twitter, quanto no Facebook, como o quê? no Instagram. E aí, é o quê? Eles divulgam conteúdo. E aí, geralmente, tem assim, mais informações na bio. Aí você clica lá e você automaticamente é direcionado ao site. Bom, e dessa forma, né, é possível se manter o quê? Informado, sem precisar sair da rede social. Então, eu abro aqui, né, o meu Instagram. Pronto, um bom exemplo aqui agora. Acabei de abrir e tem uma publicação exatamente de quem? De Vellame, do blog do Vellame, falando, né, sobre uma coisa que aconteceu, ó, na Câmara dos Vereadores de Feira de Santana. Então, olha só, eu precisei sair do Instagram? Não. Eu abri para postar uma foto minha de Anderson e acabei de ser informado que aconteceu alguma coisa, que depois eu vou fazer a leitura. Né, e nem precisei sair da rede social. Agora, né, como a gente falou lá no início, que nem tudo são flores, vamos o quê? As desvantagens, gente, né? Então, quais são as desvantagens, né? A exposição de dados que podem ser adquiridos por qualquer pessoa, inclusive por criminosos, não é isso? Bom, na ansiedade de compartilhar nossas vidas, né, e o que nos acontece nas redes sociais em busca de likes, muitas vezes, né, não nos damos conta do perigo que isso pode representar. Então, às vezes, eu vou lá e boto, ó, tiro uma foto minha, olha agora aqui. Pronto, o Anderson agora vai usar o relógio de ouro, né? E aí eu vou tirar uma foto, olha aí, Anderson, acabei de ganhar. E aí começa, né, foto, 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 então a gente já sabe. Como é que o Anderson conseguiu comprar um relógio de ouro, gente? E aí a gente começa a se perguntar. Vamos investigar. E o Anderson vai posto, olha, não sei o quê, trabalhando, aí começa, tô trabalhando aqui, tô trabalhando ali. E aí eu começo a perceber o quê? O passo a passo de Anderson. O Anderson tá me dando dados da vida dele que não são necessários. Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando a gente faz check-in, a gente vai falar sobre isso aqui, e sobre essa exposição que a gente faz das figuras. Isso aqui fica um alerta, né, para os pais de vocês, principalmente com relação a vocês. A exposição que se faz das crianças hoje na internet. Tá? Então, Anderson, evite fornecer dados muito pessoais, principalmente no seu relógio de ouro, né? E compartilhar, né, suas rotinas na rede. Criminosos podem estar só esperando para poder atacar. E aí você consegue estabelecer a rotina. Olha, pro Maria e pro Vânia sempre tomam café na Progresso. E Anderson sempre toma café na Rios. Ah, não! Pro Maria sempre toma café na padaria da rua dela. Então, assim, se eu estou sempre postando o que eu faço e aonde eu estou, né, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, esses dados, eles ficam ali. Então, eu preciso ter cuidado com o número de telefone, com tudo isso, porque é tudo muito arriscado. Privacidade, que na verdade aí é a falta dela, né? É muito difícil manter privacidade nas redes sociais. Por mais que o perfil fique restrito, né, apenas amigos, ainda assim, as ações realizadas e compartilhadas pelas redes sociais podem ser acompanhadas por muitas pessoas, não é isso? Isso pode, inclusive, trazer prejuízos para a vida pessoal dos usuários, que é o que a gente falou aqui agora. O meu perfil aqui, ele está aberto. Eu posto aquilo que eu julgo, eu primeiro analiso se eu posso fazer aquela postagem. Mas, vamos imaginar, né? Lembra do exemplo que a Pro tirou a foto e apareceu o Anderson? Vamos imaginar que Provanha está lá na Seduc. E aí, a gente tira uma foto aqui, né? Brincando e tal e sem trabalhar. Opa! Postei, Provanha lá na Seduc vai e pensa, hummm, e liga. Ô, Maria, por que é que você não e Anderson não estão gravando? Se vocês tinham que estar gravando agora. Então, o que foi que eu fiz? Eu não tive privacidade. Estou errada, que deveria estar trabalhando. Mas eu não tive o quê? Privacidade, porque eu simplesmente postei uma coisa que eu poderia ter mantido o quê? Guardada. E aí, Provanha não saberia. Não é isso? Estaria errada? Estaria. Mas quantas vezes a gente quer, na verdade, guardar, né, uma situação e acaba postando uma foto que todo mundo lá fica sabendo, tá? Vamos lá. Então, assim, a internet deixa tudo muito aberto aí e a privacidade acaba indo para o beleléu. Excesso de uso, a perda de tempo, né? Manter sua rede atualizada e estar por dentro do que está acontecendo na rede social é natural, né? A gente vai lá, atualiza com a foto, com o post, com o comentário, uma curtida. Então, você vai lá, atualiza, mostra que está bacana, o que fez de bacana naquele dia, mas, né, o problema é que tem gente que passa muitas, mas muitas horas do dia e da noite, né, rolando a sua timeline porque simplesmente não consegue se desligar da rede social, né? Ou daquele joguinho, né, de estar conversando ali com o coleguinha e acabar indo dormir uma da manhã, duas, três, e quando chega de manhã, Anderson, na hora de assistir a nossa aula, está dormindo. Então, isso está o quê? É errado. A gente precisa dosar as coisas. Olha, se você tem o horário de estudar, tem que ter o horário também de acessar a internet de forma o quê? Recreativa. Não pode virar a noite, até porque, né, no outro dia você vai precisar acordar cedo para estar na escola, seja ela nesse momento de pandemia ou quando a gente voltar. Então, tudo precisa ter o quê? Uma dosagem. Dosagem. Bom, desta forma, o dia torna-se menos produtivo e deixa-se, né, de aproveitar momentos especiais longe da tela de um smartphone ou computador. E aí, olha só para essa imagem, né? As coisas acontecem aí que vocês acabam nem vendo. E é preciso, né, utilizar as redes sociais com moderação. Caso contrário, né, gente, ela torna-se um vício que, como qualquer vício, traz prejuízos para a nossa vida. Então, a gente precisa o quê? Dosar. Olha, agora eu não vou utilizar. Vou ter esse momento aqui para fazer um desenho, para brincar com os meus brinquedinhos, para conversar com as pessoas que estão na minha casa. Por quê? Se eu passo o dia inteiro, eu deixo de fazer as outras coisas para estar na internet, eu perco o quê? Boa parte do meu dia e acabo não produzindo coisas bacanas. monitoramento de ações, né? Fazer check-in, que a gente falou aqui agora com relação ao exemplo das padarias, né? O check-in, né, de lugares que se visita tornou-se quase uma obrigação. Ai, tirei uma foto no shopping. Ai, shopping. Cês tô no Boulevard. Ai, tô no cinema. Ai, eu fui na feira. Ai, tô no supermercado. Tô na casa de Aninha. Tô na casa de Joãozinho. E aí você começa a postar exatamente o seu passo a passo. Que foi o que a gente falou? Antes. O problema é que, desta forma, qualquer pessoa pode ter acesso aos lugares que você costuma frequentar. Então, ó, Anderson tá me devendo aí cinco mil reais. Anderson postou, né, que tá em determinado lugar. Eu digo, hum, hum, tá aqui, né, bonito? Vou atrás do meu dinheiro. Vou lá e vou cobrar Anderson. Então, eu vou monitorando as pessoas. Eu vou monitorando o quê? As ações. Só que isso aí, né, fora a brincadeira aqui com Anderson, isso abre brecha, de verdade para criminoso, gente, né? Bom, risco de pedofilia, tá? Isso aqui agora, a própria que vocês prestem bastante atenção, certo? E aí a própria trouxe essa imagem, né, de uma mão entregando uma bala e aí eu acredito que a maioria de vocês, né, se não todos vocês já escutaram a seguinte frase, não receba nada de estranhos. Se pessoalmente a gente não recebe nada de estranhos, o que na internet a gente quer conversar com estranhos? Pode? Pois é. Bom, com quem estão conversando, né, a gente, a internet acaba possibilitando que pessoas se passem por outras, não é isso? Bom, com quem estão conversando e quais são as suas relações? Então, a gente precisa, né, se cuidar com relação a isso. Vocês são crianças, certo? E não devem esconder nada dos pais, dos responsáveis por vocês, certo? Não devem mentir com quem vocês mantêm conversas, porque diversos pedófilos, né, que são pessoas adultas, que se aproveitam de crianças, não é isso? E se aproveitam aí da internet para enganar, seduzir menores de idade na tentativa de conseguir fotos e até mesmo marcar encontro com vocês. E aí entendam, né, primeiro, pedofilia é crime e se essa pessoa está tentando manter contato com você, ela é um criminoso, né? E aí você precisa mostrar para quem? Para os responsáveis, certo? Então, a internet possibilita esse grande risco aí de pedofilia. A conversa agora é séria e vocês precisam prestar bastante atenção. Da mesma forma que a gente não aceita nada de estranhos, não se deve manter conversa, trocar dados pessoais, fotos ou qualquer outro tipo de coisa com a pessoa que você não conhece pela internet. Se alguém que você não conhece, tá? Puxa a conversa, começa a interagir com você e você não conhece essa pessoa, qual é o correto a se fazer? Chamar um adulto e mostrar. Tá? Então, não escondam. Os responsáveis por vocês, na verdade, são as pessoas que vão garantir a segurança. Não se enganem. Pedofilia é crime. E essas pessoas, elas são perigosas. Tá? Então, vamos continuar aqui. Disseminação de informações falsas, né? A nossa fake news. Muito cuidado, né? Com as informações que são publicadas nas redes sociais. Nem tudo é verdade. E muitas dessas notícias podem esconder algum tipo de vírus para roubar os seus dados. Ou simplesmente confundir a cabecinha de vocês. Nesse período de pandemia aí, temos várias fake news com relação ao coronavírus, a cura do coronavírus, que não existe, a gente precisa da vacina, tá, gente? E várias outras informações aí que são fake news, que são propagadas aí pela internet. E acaba passando aí como um racho de pólvora, bem rápido, mas são inverdades, são fake news, mentiras, certo? E estamos aqui chegando ao final, não chorem, tá? Aos nossos beijinhos, Anderson. Para a Isabelle aí, deixa eu consertar aqui até para poder passar essas mensagens. Isabelle, bom dia, meu nome é Isabelle Santos, sou do terceiro ano B da Escola Municipal Regina Vidal e minha professora é Jeane Brito. Um beijo para a Projeane, um beijo para a Isabelle, tá? E para toda a escola aí, Regina Vidal e para a turma do terceiro ano B. E para o A também, né, gente? Vito, falou, oi professora, bom dia. E ele estava aí comemorando e sorrindo. Zinaide, né? Que certamente é responsável por Ana Júlia Oliveira, da Escola Municipal Parque Brasil. Um beijo para a Escola Municipal Parque Brasil, um beijo para a Ana Júlia. Cláudia, que sempre está aqui com a Maria, com a Eduarda, não é isso? Manda um beijinho para a minha escola, Associação Ferenci, minhas crianças no Parque P e para o meu professor Vinícius. Um beijo aí para a Vinícius, para a Cláudia, para a Biel e para a Duda também. Luiz Otávio nos deu um bom dia, bom dia, Luiz Otávio. Rosânia Silva, né? Meu nome é Maíze Vitória, manda um beijo para a minha escola, que é Agrário de Oliveira Mello. Acho que tem que impor a sua essa escola. Júnior Carvalho, Oi, professora Maria, bom dia para você também. Um bom dia, Júnior, e um beijo para você. Neuza, beijo pró, beijo Neuza. E, por fim, né? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, se protejam, né? Usem máscara, praticam isolamento social, distanciamento social, se possível. para que em breve possamos todos aí estar bem juntinho, certo? Nas nossas aulas, como costumávamos fazer, tá? Um beijo de Pró Maria, um beijo de Anderson, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, tchau.